Ê Luanda Mandela e eu Ê Luanda Ê Luanda Ê Angola Mandela e eu Navegando o rio, quanza correnteza Leva de Mungué a Luanda Ao reino Indongo Lagoas de águas cristalinas Para o banho das meninas Filhas da nação Bacongo em Maiangá Arrancada do lugar No porão pra ver a cruz Fez no samba sua luz E lançou seu corpo no Congar No terreiro de Tupi Brilha os olhos de Mané Ventre livre pra Jovi Rute, Tunique e Zezé Com coragem de Perri E a espada de Ansan Maria Cadê Jovi Brilha com a luz da manhã No terreiro de Tupi Brilha os olhos de Mané Ventre livre pra Jovi Rute, Tunique e Zezé Com coragem de Perri E a espada de Ansan Maria Cadê Jovi Brilha com a luz de Mané Ei, Angola, Mandela e eu Ei, Angola, Mandela e eu Ei, Angola, Mandela e eu Vem lá, Mandela e eu Ei, Angola, Mandela e eu Eu vou agora Música Ê Luandê, Ê Luanda, Ê Angola, Mandela e eu Navegando o rio, quando a correnteza leva de mundo é a Luanda Ao reino Mindongo Lagoas de águas cristalinas para o banho das meninas, filhas da nação Bagundo em Maiangá, arrancada do lugar Do porão pra ver a cruz, vem do samba sua luz E lançou seu corpo no contá No terreiro de Tupi, brilha os olhos de Mané Ventre livre pra Jove, Lute, Tunique e Zezé Com coragem de Perito e a espada de Ansan No terreiro de Tupi, brilha os olhos de Mané Ventre livre pra Jove, Lute, Tunique e Zezé Com coragem de Perito e a espada de Ansan No terreiro de Tupi, brilha os olhos de Mané No terreiro de Tupi, brilha os olhos de Mané Ventre livre pra Jove, Lute, Tunique e Zezé Com coragem de Perito e a espada de Ansan Maria, cadê Jove, Lute, Tupi, Lute, Tunique e Zezé Com coragem de Perito e a espada de Ansan No terreiro de Tupi, Lute, Tunique e Zezé Com coragem de Perito e a espada de Ansan Maria, cadê Jove, Lute, Tupi, Lute, Tunique e Zezé Com coragem de Perito e a espada de Ansan Brilha os olhos de Mané